Voltando a mostrar como o local aqui foi afetado pelas ondas altas aqui na cidade de Itapuá, Santa Catarina. Olha a altura que ficou. Parte dessas pedras foram colocadas agora recentemente pela prefeitura, no qual eu estou falando sempre aqui que meio fora da... meio tarde, né? Que isso aqui poderia ter feito antes, uma vez que sabia que isso aqui ia acontecer, mas como eu tenho dito por aqui, a administração, o poder público no Brasil sempre chegando um tanto quanto atrasado quando tem que fazer alguma coisa. Nós não conseguimos fazer alguma coisa antes que aconteça. Primeiro nós deixamos acontecer, para depois a gente tomar algum tipo de providência. E, claro, a natureza não espera. É bom lembrar isso, que a natureza não dá trégua. Ela compromete todo o sistema, porque ela se torna bem violenta, destruindo o PIB. Então, as pessoas que fazem investimento e tal, muitas vezes, perdem parte do investimento por relaxo e por falta de atenção do poder público. Porque deixa para chegar muito tarde nas providências aqui no Brasil. Isso aqui era previsto, mas, infelizmente, a prefeitura só tomou providência agora, depois que tudo aqui foi ameaçado e quase destruído tudo. Nós voltamos logo mais aqui com mais vídeos nesses locais aqui de Itapuá, Santa Catarina.